Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo possa encontrar o seu coração agora trazendo alento, esperança, graça, paz e acima de tudo que você possa desfrutar de um momento para ouvir Deus através da sua palavra eu confesso a você que cada dia que eu chego aqui é uma responsabilidade muito grande porque eu estou falando ao seu coração, eu estou aqui para profetizar vida a vida que Jesus Cristo disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância há uma diferença entre a pessoa existir e viver existem aqueles que estão apenas existindo eles apenas estão aqui, o coração está pulsando e tudo mas não tem aquela vida, a vida para ele não tem aquele colorido não há aquele sorriso, não há aquela paz, não há uma certeza, não é assim? mas quando a pessoa vem para Jesus tudo muda porque Jesus Cristo disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e no momento quando a pessoa converte, ela passa a ter a vida de Deus nela exatamente isso, a própria vida de Deus nela então ele exala a vida de Deus, há uma paz, há algo diferente porque ele encontrou não apenas o sentido da vida mas ele teve um encontro com a própria vida que é o Senhor Jesus mas depois desse encontro, ele precisa manifestar os frutos dessa nova vida e a maneira mais comum das pessoas perceberem a vida de Jesus na nossa própria vida é através das nossas palavras como falamos porque há um poder tão grande em nossas palavras nossas palavras irão produzir vida ou irão produzir morte existem pessoas que vêm para Jesus porque ouvem alguém existem pessoas que criam uma barreira tão grande para chegarem a Jesus também porque ouvem alguém então as nossas palavras, elas irão produzir ou a salvação ou a rejeição mas no nosso dia a dia, como devem ser as nossas palavras principalmente aqueles que já experimentaram a graça da salvação que já tem a certeza do nome escrito no livro da vida como deve ser a palavra, o dia a dia, o vocabulário do cristão eu quero plantar no seu coração essa semente que está escrita aqui em Colossenses 4, o versículo 6 Colossenses 4, 6 traz de uma forma assim clara, tão objetiva como deve ser o nosso vocabulário como devem ser as nossas palavras ouça então, Colossenses 4, o versículo de número 6 diz assim a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para saberdes como deveis responder a cada um eu vou ler novamente porque você nunca pode esquecer como devem ser as suas palavras e aqui, Deus nos diz de uma forma tão clara como que nós devemos proceder ele diz assim a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para saberdes como deveis responder a cada um um diálogo é diferente de um monólogo agora, eu estou fazendo um monólogo eu sozinho estou falando ainda que eu confesso que eu gostaria de sair bem pertinho de você olhando nos seus olhos conversando com você eu falo e você responde você pergunta e eu respondo é um diálogo mas agora é apenas um monólogo eu estou falando com você mas como que deve ser tanto o monólogo como o diálogo como? diz aqui a palavra assim a vossa palavra seja sempre agradável agradável uma palavra agradável não é uma questão do timbre da voz não uma palavra agradável são um conjunto de palavras que tem um sentido mas mais do que tem um sentido tem algo diferente nela nossas palavras como diz assim a vossa palavra seja sempre agradável mas o que vai fazer as nossas palavras serem agradáveis está escrito aqui temperada com sal mas como? como que eu vou temperar a palavra com sal? será que eu vou colocar o saleiro em cima das palavras? não Jesus Cristo disse que nós nunca podemos perder a nossa identidade nunca podemos perder a nossa identidade e ele disse assim vós sois a luz do mundo vós sois o sal da terra quando ele fala assim temperada com sal ele está falando do testemunho da nossa própria identidade porque a boca fala do que o coração está cheio se você realmente assume a sua posição como um filho de Deus sendo sal aqui na terra sabe o que vai acontecer? as suas palavras serão tão agradáveis como diz aqui a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para saber-lhes como deveis responder a cada um as pessoas buscam respostas mas o modo como nós vamos responder é que vai depender muito a nossa fé não é uma fé para nós discutirmos existem pessoas que discutem religião que brigam que xingam que falam não é assim sabe Jesus atraia as pessoas pela sua palavra ele disse as palavras que eu vos digo não digo de mim mesmo mas é o pai o pai que vive em mim fala através de mim sabe as palavras do Senhor chegavam no coração das pessoas e chegam ainda quando eu leio as palavras de Jesus da Bíblia Sagrada eu consigo ouvi-lo eu não consigo ouvir o timbre da sua voz o som mas eu vejo eu vejo como que as palavras do Senhor eram tão agradáveis muitas vezes ele colocava o dedo na ferida mas mesmo colocando o dedo na ferida com as suas palavras tinha o sentido que era de correção é tão interessante que o sal ele tem um poder terapêutico eu fui criado e quando a gente era pequeno e quando eu machucava quase sempre o que era colocado mais fácil em cima do machucado era sal sal o sal tem um poder terapêutico nossas palavras podem trazer cura nossas palavras podem adoecer também por isso que está escrito aqui a vossa palavra seja sempre não de vez em quando não quando você está com seus irmãos ou quando você está na igreja mas em todos os momentos a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal nem muito sal nem pouco sal tem que ter o tempero tem que ter o equilíbrio para saber diz como convém responder a cada um como você deve responder a cada pessoa cada pessoa que estiver diante de você é a pessoa mais importante do planeta naquela hora e se aproxime dela com a doçura do senhor com o equilíbrio do senhor com a vida do senhor e jamais se esqueça dessa advertência a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para saber diz como deveis responder a cada um eu te abençoo para que você possa colocar em prática essa verdade mas queremos te ouvir então ligue para nós às 24 horas você pode ligar 3429 9550 queremos ouvir você queremos orar com você queremos ver realmente as suas palavras da sua vida sendo completamente alterada 3429 9550 e amanhã se o senhor permitir nesse horário eu quero voltar para continuar a profetizar vida ao seu coração até lá no nome precioso de Jesus amém 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 Tchau, tchau.